salve trampinha aqui mais um vídeo do Gago Rico e hoje vou tomar aqui o meu irmão rapaz e aqui dona Letícia eita e hoje vamos fazer o que? o vídeo do papelão zênico vamos enrolar hoje o Vitinho se você deixar o like e se inscrever no canal eu vou enrolar ela vai precisar de um rolão você vai enrolar ela, tome seu rolão filho, rolou pequenininho como ele é pequenininho você não vai pôr ele aqui em cima, esse banquinho aqui Vitor, sobe aqui o Vitinho tira sorte, vamos enrolar ele de cueca, tira sorte, deve tirar vai foi ah não, tu ta de fronda, ah não Vitor tira ai, a fronda em cima da cueca, ta bom ta sabendo tira sorte ai, sorte Vitor, tira sorte, não, vai ficar, vai ficar de cueca, tira camisa vem, vai levanta, camisa vem, oitada tia, agora, me ajuda a abrir por favor, eu vou enrolar pela mulher caça, eu mesmo me banho hoje, ta bom? vamos enrolar ele pessoal, bora Vitor, fecha o pé ai pouquinho, fecha o pé ai, ae, calma ai, você vai rolar primeiro, não, olha ali de baixo, ó, eu vou passando só pela pra cima, aqui, isso aqui também, vai vamos enrolar ele, como é que faz, tem que rolar devagarinho, vai, vamos enrolar ele, vamos matar o moleque, vamos matar o moleque depois, vai ele, joga em cima do terraço aqui, bora, vamos lá, passa pra cá, vira pra cá, ae, fica assim, vai, 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 vamos lá ele, ae, eu vou enrolar primeiro, depois eu vou, eu não vou conseguir, uh! por enquanto, pessoal, você se inscreve no canal e deixa o like a máquina é parasita não vai acabar não esse rolo quando enrola ele precisa sabe que ele vai conseguir quando enrola ele vai precisar rasgou bora 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 acaba dando novinho bora não vai fazer nada não vai fazer nada não vai ver nada não vai ver nada tem que ter um fundo bora vai tudinho e minha mão vou agar tudo Depois vai ser o Hulk e vai escapar Pega aqui Pega aí, tá quieto? Depois do seu Hulk eu vou É todinho Fora Fora Eu quero expirar Não, expirar não Pra quem expirar? Não precisa expirar não Não vai morrer nada Tomar que eu morro Tomar que eu morro Tomar que eu morro Não pode dar mais um rolo O que? Mais um rolo O que que é, Vitor? Ele tá bagunçando Por aqui, Sérgio Por aqui Acho que eu vou ser malata Não vai não Ó Isso aí, Sérgio Tchau Tchau Ele não vai Tchau 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 Coeta, coeta!